Antigamente Antigamente Condenado A rebelia E o fado Ameno Canção Das mais Portuguesas Era o veneno Para lhes matar As tristezas E a Boraria Bem do fado De outras eras Que foi ninho De severas Que foi bairro Turbulento Perdeu Agora Todo o aspecto De galder Está mais limpa Está mais séria E mais Desfadista 100% Adeus Tipoias Com Pilecas E guiseiras Adeus Ramboias E cafés De camareiras Nada mais Resta Da moirama Que deu o grado Do que a Foresta Lembrança Do seu passado E a Moraria Que perdeu Em tempos Idos A lembrança Dos sentidos O calor Toda virtude Conserva ainda Toda a graça Que ela tinha E dada A cabelinha Da senhora da saúde E a Maria Que perdeu Em tempos idos A lembrança dos sentidos O calor O calor Duma virtude Conserva ainda Toda a graça Que ela tinha E agarrava Agarrava Da cabelinha Da senhora Da saúde E a Aplausos 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 Aplausos